Gente, olha como é que tá Ah, os piradouros podem, eu vou pegar Acheu bonito? Livinho, achou bonito? Olha lá, pula-pula virado de cabeça pra baixo Vai, vinha, pula-pula Gente, olha a bagunça desse quarto Aqui é o nosso Estúdio de gravações Mas olha só, como que grava aqui Olha, gente, eu tô gravando aqui Nessa parede verde Que se chama chroma key O chroma key, ele serve pra gente trocar O nosso fundo, quer ver? Olha aí na cena seguinte, como que fica Viram só? É assim que se fazem filmes, novelas Quando precisam de um fundo fictício Então, eles fazem com o chroma key Que é um fundo verde Ou de outra cor Mas que eles substituem Pela imagem que querem Você já sabia disso? Coloca aqui pra mim nos comentários E aqui, olha só o que o Edgar fez, gente Ele fez sozinho Olha Olha o que o Edgar fez Ele fez sozinho Se vocês quiserem que ele ensine, deixa aqui Edgar, ensina a fazer a roleta A gente ainda não fez nenhum vídeo com ela Porque ele ainda tá terminando, ó Agora faltou Aqui, por dentro aqui, tem um spinner O que é isso? Se inscreva. Olha, gente, elas estão pintando o livrinho da Mônica. Quando era pequena, até hoje, né? Não é porque eu cresci que eu deixei de gostar, mas eu amava a Mônica. Eu já pintei vários, eu já li muitos gibis da Mônica, olha. Aqui, ó, essa aqui é a Mônica que eu pintei com a Lívia. Eu pintei a terra. Vamos ver as pinturinhas da Lívia aqui. Ah, ela assim, não. Depois que ela pinta, ela assim. Hoje a gente vai almoçar feijão. Quem faz o feijão aqui é o Edgar. Olha que delícia, gente. Se vocês querem a receita, deixa aqui nos comentários, aí a gente pode gravar, né, Edgar? Podemos. Pode fazer lá pro canal da Valudes também. Tô fazendo uma mini feijoadinha aqui em casa. O que vocês estão assistindo? Maria Clara? O que elas estão fazendo? Ah, é o teatrinho do Spinner Mágico. Que estão pegando ativando. O que eles estão fazendo, filha? Vou mostrar aqui como que tá ficando. Agora faltam os acabamentos, pessoal. Faz tempo que eu não faço o vlog assim, né, mostrando o que a gente tá fazendo aqui em casa. E eu achei muito legal mostrar pra vocês, ó, porque... Ops! Olha, gente. Que lindo. Vocês gostaram? Agora falta ainda aqui uma pia, né, pra lavar a louça aqui. Ó. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo aqui quando esse cenário estiver pronto. Se vocês quiserem aprender alguma receita, posso convidar a Valudes pra gravar aqui também. O que vocês acham? E aqui, ó, ó, aqui é o nosso novo cenário, como vocês já viram, né? Mas aí eu vou fazer um tour quando tudo ficar prontinho. Aí vocês vão ver tudo com detalhes. Bom, hoje é um outro dia. Ó, já tá tudo colocadinho. A gente teve que tirar um piso daqui, porque tem uma luz de LED aqui e não tava dando. E o fio vai aqui por baixo. Como que acende aqui, diga? Aonde? Acende lá, pra mostrar pro pessoal. Acende lá. Ah, aqui, ó. Essa luz não tava acendendo. Foi por conta de um fio que ficava aqui por baixo. Então eles tiraram qual? Esse aqui? Tirar aquela peça lá. Aquela última lá? É. Ah, tá. E aqui, ó, tava faltando a torneira, que eu falei que era pia, mas é a torneira. E olha que legal. Massa, né? Eu acho tão fofinha essa família dos incríveis. Vocês assistiram o desafio da caixa? Eu vou deixar aqui nos comentários pra vocês assistirem. Esse Jack Jack é muito fofo. E aqui, né, essas caixinhas, tem uma delas que tem slime. Coloca aqui nos comentários qual das caixinhas tem slime. Vamos ver quem acerta. Azul escura, verde, azul clara ou vermelha? Tan, 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 tan. Qual que tu acha, Edgar? Fala aí. Eu acho que é azul escura. Azul escura? Vamos ver. Errou. 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 Eu sei onde é. Fala outra. Vamos ver quantas chances. Ah, cadê? Vamos falar todas, então? Não, vamos ver qual chance tu vai acertar. Tá, daí o pessoal não vai responder? O pessoal já respondeu nos comentários. Já. Então lá vai. Então eu vou acertar agora. Então tá na verde. Será? Certeza. Vamos ver, ó. Dá uma pausa no vídeo. Se você ainda não comentou, comenta aí. Será que tá na verde? Ai, ai, ai. Não vale editar o vídeo, hein? O comentário, hein? Tchan, tchan, tchan. Tcharam. Slime. Acertou, vem cá ver. É. Olha, gente. Esse slime tá muito fofinho. Ela é uma clear slime. Que as meninas colocaram cores, glitters. Olha, olha que clique que ela tá. E aqui tá a paleta de slime delas, ó. Vocês já viram? Tem muitas slimes. Então, galera, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que a gente volta a fazer mais vídeos assim. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.